O governo federal anunciou ontem uma série de medidas para incentivar o parto normal. O número de cesarianas está acima do aceitável pela Organização Mundial de Saúde. A repórter Lívia de Oliveira tem as informações sobre o que muda com esse incentivo do governo. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde. Pois é, Diogo e Juliana, na rede privada, na rede particular, por exemplo, o número de cesárias chega a atingir 85%. Eu vou conversar com o doutor Carlos Miranda, que é doutor em ginecologista e obstetrícia, que vai nos passar aí essas informações. Doutor, com essas mudanças aí, propostas pelo governo, o que é que pode melhorar, principalmente para as mães e para os bebês? Realmente vai haver esse incentivo ao parto natural? Bom, a gente espera que sim. Eu acho que é uma medida a longo tempo esperada, é uma medida que o governo já deveria ter tomado, principalmente dado a essa epidemia de partos cesarianos. A gente sabe que a falta de informação pode levar a um aumento expressivo do parto cesariano, justamente porque as mães, culturalmente, elas têm medo do parto normal. O parto normal hoje é a dor que a sociedade permite que aconteça, mas forte que existe. A sociedade permite, então, uma coisa que seria importante, em primeiro lugar, é essa conscientização de que não é o poder econômico que determina o tipo de parto que você vai ter, que a cesariana não é uma commodity que você compra quando você é engravida, que a cesariana é um procedimento médico que tem implicações muito grandes sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança, e que existem alternativas ao parto com dor, por exemplo, em se fazendo a analgesia do parto, com que o parto se torna tão indolor ou menos doloroso, ou menos problemático do que o próprio parto cesário. O que é que falta agora, já que a gente tem aí esse incentivo que veio do governo, mas para que isso comece a ser colocado realmente em prática e que se torne uma cultura no Brasil, já que hoje em dia, pelos números que a gente vê de cesarianas, um número tão alto, parece que a gente tem aí uma cultura da cesariana. Como reverter isso na prática? É uma pergunta que eu reverto à mídia. A gente sabe hoje que muitos médicos indevidamente lucram com isso. Você vê que tem várias denúncias de que médicos fazem indicações imprecisas de procedimentos para ganhar mais dinheiro. Existe isso também de médicos que muitas vezes estimulam a cesariana, porque dizem até indevidamente que o nenê corre mais riscos ou que a mãe corre mais riscos. Claro que existem os casos em que sim, a mãe corre mais riscos, o nenê corre mais riscos, mas esses casos são poucos relativo ao número enorme, 85% inaceitável em qualquer lugar do mundo. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre esses riscos. A cesariana também não deve ser demonizada. Ela surgiu realmente para salvar algumas vidas em casos em que o parto natural não seria possível. Que casos são esses? Em que casos a cesariana realmente é recomendada? E que tipo de abuso que está havendo? Veja, o primeiro abuso é a mulher engravidou marca o dia da cesariana. No dia que ela engravida, ela já negocia com o médico, já começa a pagar pela cesariana e já faz todo um planejamento para ter essa cesariana. Essa cesariana, ela muitas vezes é feita no dia da conveniência que o médico pode atender, que o médico não está fazendo nada, que o médico desmarca todas as consultas, consultório, tudo. Para quê? Para poder atender aquele lá. Isso não é talvez da conveniência do bebê, por exemplo. Ele pode estar prematuro, ele pode estar pós-maturo, ele pode estar incorrendo em riscos desnecessários. E a gente sabe que o próprio procedimento por abrir a parede abdominal, por fazer uma incisão num órgão que não é previsto que se faça incisão, que se pode contaminar, que se pode ter um sangramento aumentado, que se pode ter trombose, isso aumenta o risco de morte da mãe em até três vezes. Os hospitais vão precisar se adequar para dar uma estrutura mais humanizada para o parto natural. Os médicos, até na sua formação na universidade, também vão precisar se adequar, se preparar melhor para acolher essa mulher, já que o parto natural muitas vezes pode durar mais tempo. Sim, essa é uma questão muito interessante que a gente tem dentro da academia, que é como agir com os médicos mais novos para que eles revertam essa cultura. Eu acho que parte muito do próprio governo, uma parte, como o governo está fazendo agora, felizmente, parte muito da parte da formação que esses médicos recebem, formação inclusive moral, que infelizmente a gente vê essas denúncias hoje de médicos cometendo coisas incríveis contra pacientes, e isso me deixa triste e decepcionado. E também da parte da mídia. A própria mídia, eu já vi comentários, por exemplo, se tivesse feito parto normal, se tivesse feito a cesárea, isso que aconteceu com a criança não teria acontecido. Isso é uma suposição que muitas vezes não tem nada a ver com a verdade. A cesariana, como você mesmo afirmou, veio para salvar vidas, não para ceifalas. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.